Olá, boa noite, caros alunos, caras alunas, bem-vindo à Certificação Brasil. Meu nome é Mariano e eu sou diretor do processo de Certificação Brasil. Vim falar um pouquinho com vocês sobre o nosso novo curso CPA10 voltado para os Fundos Municipais de Investimentos e Previdência. Vai acontecer nosso curso no Rio de Janeiro, 26, 27 e 28. De agosto, terça, quarta e quinta, das nove às dezessete e trinta. Esse curso tem profissionalidade em formar e preparar profissionais que atuam diretamente nos fundos, sejam gestores, conselheiros ou funcionários, para prestar o exame da Certificação Bioma CPA10. É uma certificação que todos conhecem, mas não custa ressaltar. A certificação é obrigatória conforme a portaria do Ministério da Previdência Social e normativa do Banco Central. Esse curso tem 24 horas, são três dias seguidos. É um curso presencial, você vem até nós, você vai ganhar uma apostila colorida. Essa apostila, ela consta todo o programa da Ambima, onde nós vamos trabalhar com cinco módulos. É módulo, simulado, módulo, simulado, módulo, simulado. A cada módulo é feito um simulado e no final do curso tem um grande simulado testando seus conhecimentos. Nosso nível de aprovação é de 90%. Então, professor, eu não passei na prova, como é que eu faço? Você pode voltar ao nosso curso, que é um curso totalmente gratuito. Sem curso para o Instituto. Chama-se seguro aprovação. Você não passou, você faz novamente. Nós temos um alto índice de aprovação. Além do curso presencial, a Empresa de Indicação Brasil, ela vai proporcionar e vai dar gratuitamente para você um curso online. Esse curso online é um curso todo gravado em sala de aula, que ele vai abordar todos os temas que foram dados em sala presencial. Porém, ele serve para complementar os seus estudos. Aí você vai me dizer, Mariano, eu não tenho computador, o meu município não pega internet, eu não tenho interesse. Não tem problema. Se pegar a apostila, Se estudar, chegar no dia da prova, você vai passar. Ah, Mariano, mas eu tenho online, eu gosto da online, eu tenho um tempo. Então, eu pego online, porque nunca é demais o reforço. Então, eu queria agradecer a vocês, né, por estar com a gente aí, mais uma vez nessa empreitada. E aguardamos vocês no dia do curso, dia 26. O nosso site é www.certificaçãobrasil.com.br Aguardamos vocês.